Alperen do Yumaz virou o assunto principal na Turquia após anunciar o seu casamento secreto com sua namorada Kubla Kaket. O casal que mantém um relacionamento discreto se casaria em junho, porém Alperen e Kubran surpreenderam a todos com a revelação que realizaram um casamento íntimo com a presença de amigos e familiares. Kubran é professora e dá aula em Ankara, enquanto Alperen trabalha em Istambul. Por esse motivo o casal adiantou o casamento. Segundo a imprensa turca, com o casamento Kubran será transferida para dar aula em Istambul, já que seu marido mora na cidade. Lembrando que atualmente o ator é protagonista na série Zeribiri, ao lado de Aitya Aysin Turan. Legenda Adriana Zanotto